Primeiramente, eu sei o que vocês devem estar pensando agora. Meu Deus, Wolf, outro vídeo sobre a Bel Delfine, cara, você não cansa, não? Então, caras, então, acho que atualmente a esse ponto o meu canal já virou Bel Delfine News. Eu deveria mudar o nome de Wolf pra Bel Delfine News, porque, sinceramente, cara, é o que virou, mano, é o que virou. Eu perdi o controle da minha vida, se você quer uma desculpa plausível pra tudo isso. Mas, enfim, enfim, daí você deve estar se perguntando. Beleza, Wolf, beleza, Bel Delfine de novo. O que ela fez dessa vez, cara? O que ela fez dessa vez que você já não tenha falado das outras vezes, mano? Tipo, é sério, Wolf, você já secou essa garota tanto que ela tá praticamente mais seca que o deserto do Sarah, mano. Caras, uma coisa estranha que acontece com a Bel Delfine é que ela é tipo uma fonte inesgotável de conteúdo, tá ligado? Você nunca sabe o que ela vai fazer no dia seguinte, você nunca sabe que polêmica que ela vai se envolver no próximo dia. Então, ela é meio que uma fonte inesgotável de conteúdo. Mas, enfim, dessa vez, caso você não saiba, ela foi cancelada no Twitter. Olha só que legal, não é como se dia após dia alguém fosse cancelado no Twitter, né, cara? A única certeza que você tem é que amanhã alguém vai ser cancelado no Twitter. Você não sabe quem, você não sabe quando, mas você sabe que alguém vai ser, tá ligado? Mas caso você não esteja por dentro da situação da Bel Delfine agora, me permita me explicar a situação pra você. Bom, ela fez um tweet um tanto quanto controverso, pra dizer o mínimo, tá ligado? Bom, basicamente, ela fez esse tweet aqui, mano. O meu primeiro encontro perfeito. Ela postou algumas fotos juntos, onde ela tá amarrada no banco de trás de um carro, ela tá com as pernas amarradas, tá ligado? E outras fotos que eu não vou poder mostrar aqui, porque provavelmente fere todas as diretrizes do YouTube. E eu não quero que meu canal seja excluído, pelo menos não por enquanto, tá ligado? E é, mano, basicamente a Bel Delfine foi cancelada por essas fotos. Tipo, pelo que eu entendi, as pessoas tão falando que ela tá fazendo apologia aí, romantizando estupro. Tipo, esse tweet que esse cara fez. Romantizar estupro para os seus seguidores, que são na maioria homens bem estranhos. Eu concordo, mano, provavelmente todos os seguidores da Bel Delfine tem cheetos no umbigo. E apresentar isso para uma audiência de garotas jovens é absolutamente nojento. E você deveria tá com vergonha de postar isso. Então é, mano, basicamente a Bel Delfine foi cancelada porque ela tem esse fetiche estranho de ser amarrada e atirada no mato, mano. Eu tenho que falar aqui que é um fetiche bem estranho, pra ser honesto. Eu acho inteiramente estranho, né? É como se eu tivesse uma namorada, eu ia chegar pra ela e falar E aí, amor, tá curtindo o jantar? Tá bom, né? Tá bom. Que tal depois a gente ir ali no mato, daí eu te amarro, tá ligado? Eu boto uma silver tape na sua boca e a gente curte a noite como dois jovens, cara. Não, pô, é bem estranho. Eu não falaria isso pra minha namorada, se eu tivesse uma pra início de conversa. Tem também algumas pessoas putas porque tão falando que ela não deveria brincar com esse tipo de coisa, Que é algo sério, que muita gente já passou por isso. E, caras, eu sinceramente não achei que era material suficiente pra ela ser cancelada, tá ligado? Tipo, se você pesquisar em outros sites de terceiros aí, tem um monte de vídeos sobre esse tipo de situação, onde as pessoas fazem roleplay e tal. E no fim do dia, não é como se a Bel Delfine estivesse cometendo um crime no fim. É só roleplay mesmo. Tipo, ela gosta de ser amarrada e gosta de, sei lá, ser levada pro meio do mato e ser fodida lá. Então, é basicamente um fetiche sexual dela, eu acho que ela não tá machucando ninguém fazendo isso. Mas sim, eu acho que ela deveria ter posto algum aviso nesse tweet dela, falando que podia dar gatilho, alguma coisa assim. Tem muita gente reclamando de gatilho. E é, mano, eu acho que a única coisa que ela podia ter feito era só dado esse aviso mesmo de gatilho. E agora há pouco também ela postou uma declaração sobre todo o ocorrido. Ela falou que não vai pedir desculpas porque ela não fez nada de errado, tá ligado? Que é basicamente uma coisa que ela curte de um fetiche dela, de ser amarrada e ser levada pro meio do mato. Ela é uma garota estranha, mano. Se você quer a minha opinião, ela é uma garota bem estranha, cara. Outra coisa que o pessoal tá reclamando sobre ela é que ela se veste de criança e isso acaba atraindo um público não muito saudável pra ela. E, tipo, eu acho que nesse ponto o pessoal tem razão. Ela realmente se veste de criança e não é algo que atrai um público muito decente, digamos assim. Mas, enfim, mano, pra concluir toda a situação, pra concluir toda essa treta do cancelamento da Belle Delfine, mano, eu não acho que ela realmente promova estupro e romantiza esse tipo de coisa. É só uma fantasia sexual no fim do dia. É bem estranha, pra ser honesto. Tipo, no meu ponto de vista, é uma coisa que eu não faria. Mas, é... é roleplay, cara. É bem degenerado, é bem estranho. Você tem todo o direito de achar estranho e chamá-la de degenerada, porque realmente, é, cara, é. Mas eu não acho que isso seja material o suficiente pra cancelar ela, porque ela já tinha dito esse aviso que ia fazer esses pornô hardcore aí. E ela não tá fazendo nada mais, nada menos do que ela avisou, mano. E, sei lá, mano, eu acho que no fim do dia todo mundo tem algum fetiche estranho, tá ligado? Por exemplo, teve um cara que eu assisto na gringa, que é o Pyrocynical. E o cara simplesmente tem... O cara simplesmente tem fetiche em furry e obeso, peidando na boca dele. Tipo, ah, beleza. Tipo, ah, beleza, é um fetiche estranho, mas no fim o cara não tá prejudicando ninguém. E, eu acho que no fim é isso. Contanto que o seu fetiche não vá contra a lei, ou você não machuque ninguém pra fazer as suas fantasias sexuais, eu acho que não tem problema nenhum, tá ligado? Na minha opinião. Mas toda essa situação da Belle Delfine, eu posso dizer com toda certeza que ela é uma degenerada mental, mano. Tipo, porra, porra, tá ligado? Se você curte isso, mano, você provavelmente tem alguns problemas mentais. Mas eu não tô julgando, tá ligado? Eu só tô botando o meu ponto de vista aqui. Mas, enfim, manos, basicamente esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui sobre o cancelamento incrível da Belle Delfine, mano. Olha só que maravilha nessa garota. A garota é sempre uma caixinha de surpresas, cara. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado disso. Eu vou tentar ser mais frequente nesse canal daqui por diante. Tipo, eu sempre falo isso, mas quase sempre eu tô em depressão fudida e não consigo nem levantar da minha cama. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar ser mais frequente, tentar postar mais vídeos aí. Então, muito obrigado se você me assistiu até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like e deixar um comentário aí sobre toda a situação, porque eu leio os comentários de vocês, caras, e eu quero saber qual é o seu ponto de vista sobre tudo isso. E é isso, mano. Muito obrigado por me assistir até aqui. Então, até o próximo vídeo. Eu fui, até mais e tchau, tchau pra vocês.